Salve pessoal, aqui quem fala é o Lodi, sejam bem-vindos a mais um Hyperdrive e vamos aí para as principais notícias do dia E olha só, antes da gente começar o nosso Hyperdrive aqui, eu preciso falar para vocês dos produtos oficiais dos Simpsons que a Renner está lançando Olha só, essa camiseta maneiraça que eu estou aqui, pode correr lá no site da Renner que você vai garantir a sua E eu digo mais hein, não tem só camiseta não, eles estão com produtos como pijamas, carteiras e meias também Então corre para se vestir e se uniformizar todinho de Simpsons que eu tenho certeza que você vai gostar bastante Então meu parceiro e minha parceira, não vacila, acessa a descrição porque tem produtos masculinos, femininos e também para crianças Ó, está chegando o Natal, já garante os presentes aí de todo mundo Vamos começar falando que Mulher Maravilha 1984 estreou com boas críticas no Rotten Tomatoes É isso aí meu parceiro, você que gosta de usar o Rotten Tomatoes para ter uma noção de crítica quando o filme está indo bem ou está indo ruim Pode ficar feliz porque Mulher Maravilha 1984 aí chegou com 88% de aprovação Muitas pessoas estão gostando do filme, se você não viu ainda, mano, corre para assistir porque aparentemente é um filme muito bom O primeiro eu já gostei pra caramba, eu creio que esse segundo deve estar melhor ainda 88% é uma avaliação muito boa, sem falar que as críticas em texto também estão maravilhosas Ó, e por falar em crítica em texto, corre lá no site do Omelete que já tem a nossa crítica lá Isso aí, Marcelo Hessel assistiu o filme e já deixou a opinião dele lá Então ó, se você concorda, já chega lá nos comentários também concordando ou até mesmo mostrando alguns pontos que você não concorda com ele Vai ser bem legal ter a sua opinião por lá E olha só, pra você que gosta de Batman, pode ficar feliz porque o Batman Cavaleiro das Trevas vai ser preservado na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos É isso aí galera, o Batman do Nolan lançado lá em 2008 vai ser um dos filmes preservados aí na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos O que que acontece? Ao todo foram 25 filmes, entre eles nós temos também Laranja Mecânica Porque são filmes que são considerados culturalmente, historicamente e esteticamente importantes Por isso que o Batman do Nolan tá entre eles Eu tenho certeza que você como fã do Batman deve estar adorando essa notícia Coloca nos comentários aí qual outro filme você acha que deveria entrar nessa lista aí Vai lá no site do Omelete e dá uma conferida porque são 25 filmes e eu tenho certeza que você vai gostar de alguns que estão lá E olha só, vamos aí pra próxima notícia aqui que o Henry Cavill se machucou nas gravações de The Witcher Mas mesmo assim a produção continuou sem o ator Olha só, se você acompanhou o IPD você sabe que The Witcher já teve algumas pausas Mas dessa vez o Henry Cavill teve que ser afastado porque ele machucou o músculo da perna enquanto tava se exercitando Mas mesmo assim as gravações continuaram tranquilamente É, pois é cara, o cara tava se exercitando aí numa trilha de mais de 6 metros de altura com equipamento E acabou machucando o músculo aí da perna Mas daqui a pouco nosso protagonista volta aí pra The Witcher Então fica de olho no Hyperdrive pra não perder nada de The Witcher Uma série maravilhosa que tem lá na Netflix já a primeira temporada Corre pra assistir E olha só, vamos pra nossa principal notícia do dia aqui Porque a Marvel revelou que nos quadrinhos o Senhor das Estrelas é bissexual É isso aí meu parceiro, na edição 9 aí de Guardiões da Galáxia Que saiu lá nos Estados Unidos A Marvel revelou que o Senhor das Estrelas é bissexual Ele teve um relacionamento aí com um homem e uma mulher E isso porque essa edição fala um pouco da sua origem, né? Mostra um pouco do seu passado Olha só, tudo isso se passa ali enquanto ele tá numa estadia em Morinos Quando ele está ali se sacrificando pra ajudar os novos olimpianos E lá ele acaba se relacionando com uma mulher, a Arcádia E também com um cara, o Morse E ele ainda faz uma frase maravilhosa pra lembrar do passado dele A frase é a que ele fala que já se passou mais de uma década E é hora de aceitar a verdade Olha só, como se ele estivesse falando isso Até mesmo pra alguns leitores Eu acho isso demais, muito foda mesmo E tô até curioso pra saber se a Marvel vai querer trabalhar isso aí Nos futuros filmes dos Guardiões da Galáxia, hein? Vale lembrar que tudo que vem dos quadrinhos vai pro filme E às vezes o que vem do filme vai pros quadrinhos também Então coloca nos comentários aí o que você acha Não esqueça de acessar o site do Omelete Que tem notícia todo santo dia pra você E lógico, né meu parceiro? Se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo E deixa sua opinião aí nos comentários Lembre-se, hein? Abra sua mente Abra sua cabeça Antes de digitar qualquer besteira aí Muito obrigado Até a próxima E fui!